Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Ó, um upzinho acelerando Tamo aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, vídeos onde estrada do Astrão, né? Já começamos 2022 aí, acelerando o Astrão pra vocês na rodovia Mano, muito gostoso, vocês estão ligados, muito massa poder acelerar esse carro aqui Eu me divirto demais com ele e espero que vocês também se divirtam Principalmente pra galera que tá concorrendo ao sorteio desse carro aqui que tá rolando Se você ainda não tá concorrendo, já vai lá, participe do sorteio O link do WhatsApp tá aqui embaixo, né? Pra você levar esse Astrão pra sua garagem Imagina, galera, levar esse carro pra sua garagem? Ia ser um sonho, né? Muito massa Enfim, família, se você ainda não é inscrito do canal também, já vai se inscrevendo aí Já vai deixando o socão no like pra gente Se inscreva pra fazer parte dessa família E é nóis Acabamos de sair pra estrada, né? Estamos chegando no pochinho que eu sempre abasteço Vamos abastecer e acelerar o bicho aí Pra poder fazer um rolê da hora pra vocês, né, velho? Tomara que a gente ache alguém pra dar um acelero massa Mano, eu gosto demais de acelerar, velho Vocês estão ligados, a gente sempre acelera onde dá Com prudência A gente faz o que dá pra fazer, né? E vamos, bora galera, vamos acelerar Se a gente achar alguém pra acelerar com nós Mais gostoso ainda, né? Sempre lembrando, galera Eu não tô forçando alguém a acelerar nem nada Se o cara acelerar, é porque ele quer, né, velho? É porque ele quis Então, bora lá Dá um rolezão da hora Se não, a gente acelera sozinho mesmo, né, mano? Acelera sozinho não, galera A gente anda num ritmo, né? Se alguém acompanhar, acompanhou Se não, a gente toca a nossa viagem, entendeu? E isso é muito bacana Vou abastecer o astrão aqui Meter um álcool no bicho Que ele vai chupar rapidinho Não vou por muito não, tá, galera? Não vem me tirar sarro de mim Que eu fico colocando pouco álcool no aço, galera Que eu vou viajar hoje pra praia, né? Esse vídeo tá sendo feito antes da viagem pra balneária E eu tenho que encher o tanque do Civic hoje pra viajar, velho Então eu não vou encher o tanque desse aqui também, não Sai fora Mas é isso aí, família Eu vou parar pra abastecer aqui, ó Vamos entrar aqui Uma vez um cara me perguntou num comentário aí Se esse posto aqui é bom Mano, eu nunca tive decepção com esse posto aqui O combustível deles faz uma média legal Geralmente eu abasteço o Civic aqui E uso a semana inteira lá na minha cidade Faz uma média boa E é bem bacana Então, por mim, esse posto aqui é bom, velho Pode abastecer tranquilamente Bora abastecer o bicho aí Aí, família Devidamente abastecidos Bora seguir viagem, né, velho Tô voltando pra casa hoje Pra poder pegar o Civicão ali E viajar pra praia Vai ser massa, hein, velho Primeira viagem longa que eu faço com o Civic Vai ser muito bacana Muito gostoso Bora tocar o acelero Olha o cara viajando de moto Nossa, velho Hoje deve estar pegada pra viajar de moto, hein Nossa, velho Não é por nada não, mas Eu não sei se eu tinha essa coragem hoje, não Sério mesmo Tá muito calor, galera Trinta e seis graus, velho Trinta e seis graus Comentem aí Parabéns para o guerreiro da moto Comentem aí Porque ele merece, velho Parabéns, guerreiro da moto Mano, trinta e seis graus O cara de jaquetona de couro Pra poder viajar de moto, né Porque se não Deus o livre É melhor você passar calor Do que tomar pedrada, né Por que esse Corse está freando desse jeito, meu Deus Quebra-mola? Não tem quebra-mola, Mike Já Já Vocês acham da hora esse Corsinha, galera? Uma Nossa, uma galera pede pra mim Testar esse Corse aí, ó 1.8, 1.4 Muita gente pede Eu não sei, galera Não sei Será que anda bem? Tem um cara que comenta Todos meus vídeos aí, velho Falando Ai, Corsa Acelera com Corsa 1.8 Acelera com Corsa 1.8 Aí, ó Isso aí é 1.4 Bora acelerar nóis aqui, né O Astrinha Míssel Bravo Dos bravos Vamos ver quem que nós acha Pela nossa frente aí, né Meu bem Eu queria achar alguém Um carro realmente Mais forte Sabe? Pra acelerar Pra abrir de nós Ultimamente a gente tá achando Uns carros Só que Tipo uns caras Que não aceleram Tanto assim, né É, os caras são mais suaves Esse lado da pista É meio zoado, velho Esse lado é meio ruim Vocês vão até perceber Que eu fico Brigando um pouquinho mais Com o volante aqui Porque esse lado é É breu Ó um Corolla aí, ó Corolinha Eu não preciso nem falar O apelido desse Astr Aqui, né Galera, ó Se quiser um papador De Corolla, velho Esse é o apelido Dessa criança aqui Não preciso nem ficar Explicando isso aí Pra vocês, né Mano, hoje tá muito quente O ar tá ligado Não tá no Eu não posso ligar no máximo Senão o vento chega A atrapalhar aqui A filmagem Mas tipo assim Ele tá ligado Numa velocidade Até que boa E... Velho do céu É muito calor, velho Eu tô com as mãos Apelando aqui, ó Sério mesmo Não é outro Corolla aí não, né É outro Corolla? Será? Parece Eu acho que é Hoje é o dia, hein Do Astrinha Papar os Corolla Vai Corollinha Vai pro seu lado Aí, ó Ele já até obedece, ó Já até obedece Vamos dar uma esticadinha aqui Será que colou um duzentão Nessa descida? Como é que tá aí? Vamos ver Aí, ó Cento e noventinha Tá bom, né? É gostoso, mano Não tem preço, velho Dá umas aceleradinhas Com esse carro, velho Não tem preço Você viu a descidinha ali O bichão já Já deitou o ponteiro É muito massa, velho Faz tempo que a gente Não acha uma moto também Pra acelerar, né Tipo assim Uma moto acelerando Galera, uma vez Eu tinha uma Hornet Eu tinha um Hornetão 2008 a minha Já era a primeira injetada Que tem E... Nossa, os caras de joguinho Coragem Era a primeira É a primeira injetada Que tem Então já anda muito, velho É uma Hornet que anda muito E uma vez Eu achei um Era um Um Astra Era um Astra Só que o que aconteceu? O amigo meu tava de Harley E a Harley dele quebrou, velho Simplesmente quebrou E aí ele veio na minha garupa E os Harley Eles andam com o capacetinho Mais aberto e tal E eu tava de capa fechado Mano Ele veio na minha garupa E bem na hora Veio um Astra É, nós deixamos a moto dele Pra ir num lugar lá Guardada Pra depois eu buscar de caminhoneta E ele foi na minha garupa Mano Veio um Astra Começou a me empurrar Porque daí na garupa Com garupa Eu tava 160 170 Não tava no tudo que dá A Hornet, galera Dava 240 E não passava disso E eu sabia que a Hornet Andava bem mais Do que o Astra, né, velho E eu peguei E falei assim, velho Falei, velho Vou acelerar com esse Astra, né Na hora que eu dei 200 Mais ou menos com a Hornet O amigo meu começou A dar soco na minha barriga Pra eu parar Que ele tava de capacete aberto Eu olhava no retrovisor, velho A cabeça dele tava tipo Com o vento assim, sabe Aí eu peguei E parei de acelerar O Astra me passou, velho O Astra me passou 200 por hora, velho Tive que deixar o Astrão passar, velho Só por causa que o meu amigo Não aguentou a pressão De tirar um peguinho virto, sabe Ai, ai, ai Esse dia foi engraçado, velho Aquele dia foi louco É, família Vocês tão gostando Dos vídeos de estrada do Astra, velho Ultimamente a galera falou Que eu tô andando muito devagar, velho Então agora eu vou andar Mais no 12, né, velho Vocês viram Nas descidinhas Nós tamo andando Tudo que dá, velho Tudo que dá no Astrão Tá bom pra vocês? Assim, as coladinhas de painel Vocês viram como é Que ele cola rápido, velho Esse carro é diferente, velho Não tem nem o que falar, velho Ele cola rápido O ponteiro na descida Realmente na reta E na subida Na subida ele é mais lento Na reta ele vai bem também Mas eu fico admirado De como ele desenvolve Muito rápido na descida, velho Ah, descida todo santa ajuda E não sei o que, né Aquele ditado popular Mas não é bem assim, velho Não é bem assim Sem brincadeira, velho Eu vou cortar esse quebra-mola aqui Porque senão pega tudo embaixo Então, tipo assim Não é bem assim, família Que funciona o negócio É ou não é? Ai, velho Do céu Mas é massa, velho É massa Eu gosto demais De sair quatro pra rodovia De acelerar De dar rolê Isso é muito massa, velho Tô cortando os quebra-mola aqui, tá, galera Não é porque eu sou folgado, não, tá É porque Porque realmente Pega embaixo aqui, velho Esses quebra-mola foram feitos De última hora E foi muito mal feito Então é isso aí, família Você já sabe Tá rolando sorteio Desse astrão aqui Se você quiser concorrer a ele Só chegar embaixo No link do WhatsApp Que tá aí Trocar uma ideia com a gente Chega lá Reserva a sua vaga E vamos levar esse astrão Pra sua garagem aí Onde você morar, beleza? E assim Você já sabe Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre, né? Eu vou parar de gravar aqui, galera Porque essa parte aqui É muito ruim, velho Então Vocês sabem que eu não gravo nessa parte, né? Então Fazer o quê? Não adianta a gente ficar indo devagarzinho aqui Então já vai soltando Só que um like pra gente Se inscreva no canal Se vocês ainda não foram inscritos Que a gente vai estar junto Sempre, beleza? Tamo junto, família É nóis Até a próxima, né? Feliz ano novo pra todo mundo aí Né? Acho que nesse vídeo Já vai ter começado 2022 Deus abençoe 2022 de todo mundo aí Que seja um ano repleto de alegrias e vitórias Beleza? Tamo junto E é nóis Até a próxima Fui, tchau!